Olá, pra você que nos acompanha, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Josiele Carla Terres, que é do Serviço de Medicina Preventiva da Unimed Erechim, falando sobre um tema muito importante, que são os cuidados durante a gestação. A gente sabe que a gestação, né Josi, é uma das fases mais bonitas e mais intensas da vida de uma mulher e pra isso é preciso estar bem preparada, tomando todas as medidas preventivas possíveis, tanto visando a saúde da mãe quanto do bebê. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Exatamente, é um período muito bonito, é um período onde a gestante se preocupa muito, às vezes muito mais do que a sua própria saúde, mas com a saúde né, de uma nova vida que ela está gerando, né, o que automaticamente acaba fazendo com que ela opte por hábitos melhores, né, por cuidados melhores justamente pra que essa gestação ela seja a mais segura e tranquila, né, possível. Muito bem. Queria que você falasse agora, explicando um pouquinho sobre esse Programa Integral de Saúde à Gestante da Unimed. Certo, esse programa ele surgiu lá no ano de 2017, mas ele veio se reestruturando, né, com o passar dos anos, a gente acabou pegando então o período ali da pandemia, ele funcionou de uma maneira mais online, né, mais virtual e no ano passado ele ganhou um pouquinho mais de força, então a gente conseguiu fazer dois ciclos durante o ano e aí a gente teve, né, um aumento bem considerável em cada encontro e aí o objetivo é que esse ano também a gente tenha um número, né, de mulheres, não só as que já estão gestando, mas aquelas que têm interesse em se tornar futuras mamães, futuros pais, né, a gente sempre frisa que é possível, né, e se deve levar um acompanhante junto justamente pra que se tenha esse suporte no pós-parto, né, seja do acompanhante, seja da mãe, da gestante, né, seja da sogra ou uma amiga de confiança, pra estar dando esse suporte então no pós-parto. E o programa então, ele se divide, a gente pode dizer sim que ele se divide em duas partes, né, a primeira parte é a parte onde quem possui o plano da Unimed consegue participar, além desses encontros que a Unimed oferece, do acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né, ou seja, com a equipe de nutricionista, de educador físico, de psicólogo, além de realizar exercício físico lá no nosso espaço mesmo, orientado pra gestação. Então, essa primeira parte é pra quem possui o plano da Unimed Erechim, precisa ser encaminhado pelo seu médico obstetra pra fazer parte e aí, a partir disso, ela vai receber todas as orientações, todo o acompanhamento, né, durante esse período. Além então desse acompanhamento com a equipe, a gente tem os encontros que ocorrem também com diversos profissionais da área e aí essa parte dos encontros, ele é destinado pro público no geral, né, então não é necessário ter plano Unimed, não é necessário ter encaminhamento, nada, é só manifestar o interesse mesmo de participar, né, porque esses encontros, a gente tem no total sete encontros, eles são realizados semanalmente e cada encontro vai disponibilizar de um profissional, né, de uma área diferente. Então, vai abordar a área da nutrição, a área da enfermagem, que é muito bacana, inclusive na área da enfermagem a gente tem, boa parte desse encontro é prático, então é de primeiros socorros, o que muitas vezes gera, né, muita insegurança, principalmente para mães, né, pais de primeira viagem, então é uma, é um encontro, um tema muito importante que eles gostam muito de participar, né, tem o pediatra, assunto da amamentação, os tipos de partos, a parte da nutrição em si, que também é uma busca bem grande que a gente percebe no consultório, né, sobre os cuidados, enfim, nesse período, né, da mulher em si, na autoestima também, e também no pós-parto, né, como que ela deve se comportar, o que que ela deve seguir, as orientações, né, por conta da própria amamentação, do corpo voltar ao normal, né, no início dessa fase, que acaba mudando, né, inclusive a psicologia também tem uma, um encontro específico, né, sobre essa parte, porque também gera muitas mudanças, não só físicas, mas muitas mudanças emocionais também. Com certeza, e a gente sabe que existe uma cultura durante a gestação que dizem que a mulher precisa comer por dois, entre aspas, né, você que é nutricionista, o que que você acha disso? É importante manter um acompanhamento durante a gestação e os cuidados básicos? Sim, nossa, é muito importante, e é, como eu falei antes, é, é uma busca, basicamente, assim, a primeira coisa que elas questionam, né, na consulta é quantos quilos que eu posso engordar, né, de fato, devo comer por dois, e a gente sempre fala, né, o que o foco nunca é quantidade, é qualidade, então, o bebê, para ele se desenvolver corretamente com saúde, ele precisa receber nutrientes específicos, né, então, por isso que é qualidade e não quantidade, e aí a gente varia esse questionamento em relação ao peso, tudo vai depender do quanto de peso que essa gestante iniciou o período gestacional, né, então, qual que é o IMC dela pré-gestacional, qual que é o IMC dela gestacional, para a gente calcular mais ou menos quanto que ela pode, né, por segurança aumentar nesse período que não vai acarretar nenhum problema para ela, de alteração na glicose, ou de uma hipertensão, né, ou próprio sobrepeso, obesidade, né, então, aí, por meio desse IMC de gestacional, a gente calcula mais ou menos o que que ela pode ou não aumentar, né, mas para uma pessoa, assim, que está num peso saudável, né, por curiosidade, então, em torno de uns 10, 12 quilos, a gente considera que é um ganho de peso, assim, seguro, que a gente depois consegue, não vai gerar tantos desconfortos, né, para a própria gestante e que depois também ela consegue voltar rapidamente seu corpo, né, de antes. E durante o púrpério, esses cuidados precisam continuar, principalmente visando a qualidade do leite e a saúde da criança durante esse período? Precisam, sim, os cuidados, para que depois ela possa ter uma amamentação, né, adequada, eles devem ser mantidos posteriormente, né, não é um momento de a gestante se preocupar em fazer uma dieta de emagrecimento, né, até porque dietas muito restritivas nesse período pode e pode impactar muito na produção do leite, então, ela tem que, sim, manter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, priorizar o consumo de líquidos, principalmente, né, a água, a hidratação, chás, alguns sucos, tem alguns cuidados, né, no geral não existe proibições em relação à alimentação, mas a gente sabe que tem alguns alimentos que precisam ter um pouquinho mais de cuidado com excessos, para que não venha causar desconforto, né, no bebê durante a amamentação, principalmente ali no início, onde o intestino do bebê está se formando, né, está amadurecendo, então, tem alguns alimentos que daí a gente, no acompanhamento, a gente já orienta quais seriam, né, esses cuidados que ela deve ter. Muito bem, você gostaria de divulgar, então, agora o calendário dos encontros? Sim, então, o nosso calendário, ele é separado por sete encontros, né, como eu falei, cada encontro com um profissional e um tema diferente, e aí o nosso foco hoje é abordar o nosso primeiro encontro que inicia na segunda-feira próxima, do dia 13 do 2, às 19h30, lá no Amfiteatro da Unimed mesmo, com o tema, o impacto do cuidado adequado no desenvolvimento do bebê, da vida uterina aos primeiros anos. Será ministrado pelo nosso diretor de educação da Unimed de Erechim, o doutor César Detoni, então, fica esse convite aberto a toda a população, né, de Erechim, lembrando que não precisa ter plano de saúde, não precisa ter encaminhamento, basta acessar os nossos contatos, né, para se inscrever, que é por telefone mesmo, da Unimed, né, eu vou informar aqui também, é 3520-16128, ou 3520-6129, ou pelo site também a gente tem um link para inscrições. Então, é só manifestar o interesse e confirmar a sua presença, lembrando que pode levar um acompanhante, né, seja o companheiro, seja mãe, sogra, amiga, então, é aberto também para quem está gestante, para quem tem um interesse no assunto, pretende, né, engravidar futuramente. Como nós falamos no início, né, é muito importante tomar esses cuidados preventivos, você se cuidar durante esse período da gestação, para que a criança nasça saudável, para que a mãe também não tenha nenhum problema no pós-parto, né, Josi? É isso aí, o objetivo principal do programa é justamente, por meio de especialistas, passar as orientações mais corretas possíveis para esse período, né, e para que a gestante, ou futuras gestantes, elas possam fazer escolhas conscientes, né, e sim gerar um bebê saudável e, inclusive, manter a sua saúde, né, em dia, porque, às vezes, o acompanhamento, ele vai, se tiver alguma alteração inicial, né, tendo o acompanhamento, é muito fácil de a gente conseguir reverter, amenizar, né, e até entrando nesse detalhe, a gestante, ela acaba tendo muita oscilação, né, o hormonal, enjoo faz parte desse período, azia, inchaço, então, todas essas queixas que elas possam apresentar no período, a equipe, ela pode estar auxiliando da melhor maneira possível, para que esses sintomas, eles, né, sejam suportáveis, né, ou até com que a gente consiga sanar esses sintomas, né. Muito bem, agradeço muito a sua visita aqui, para sanar essas dúvidas, esses esclarecimentos, e você que deseja participar, então, pode entrar em contato com a Unimed, para estar adquirindo mais informações, que vale a pena, né. Com certeza, eu que agradeço, muito obrigada. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, curta, compartilhe essa entrevista, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, e nos espere até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri